Eu gostaria mais uma vez de fazer um apelo a Assembleia Legislativa, a todos os líderes partidários, a cada deputado, a cada deputada, para que nós possamos votar em caráter de extrema urgência o nosso projeto de lei, o nosso PLC, Projeto de Lei Complementar, número 24 de 2015, que trata da questão dos professores categoria O. Os professores categoria O estão vivendo um processo muito difícil na rede estadual há muito tempo, desde 2009, quando foi aprovada a Lei 1093, aqui no plenário. Eu votei contra, nós depois recorremos à Justiça, ao Ministério Público, questionando essa lei que ataca a dignidade dos professores categoria O, prejudica esses professores, prejudica o magistério, mas prejudica também os nossos alunos, porque os professores, quando têm o vencimento do contrato, dos contratos, eles são praticamente afastados das suas salas, das suas escolas. É um absurdo a existência dessa Lei 1093, do jeito que ela foi aprovada, ela tem que ser modificada. Por isso que eu apresentei o PLC 24 de 2015, que é um projeto que resolve a situação do professor categoria O. O nosso projeto elimina definitivamente a quarentena, duzentena, ou seja, a interrupção do contrato de trabalho do professor. Isso acaba com a aprovação do nosso projeto. E ainda garante a utilização do IAMSP, do Hospital do Servidor Público, pelo professor categoria O, admitido pela Lei 1093. E hoje, senhor presidente, estou recebendo aqui um grande professor, um grande mestre, um grande educador, o professor Charles Roger Ramos, que está aqui ali na rede estadual de ensino, está acompanhando a luta aqui do PLC 24, um professor altamente qualificado, fez cursos de línguas de inglês nos Estados Unidos, dá aula de inglês, dá aula de português na rede estadual, dá aula em faculdades. E, no entanto, foi pego também por essa famigerada lei 1093, o contrato dele é de 2015. E, se nada for feito, ele perde, no começo do ano que vem, as suas aulas, porque a lei em vigor expulsa, repele os professores categoria O após o término do contrato. Então, a nossa luta é para que isso tenha um fim definitivo, a duzentena, a quarentena, e que o professor possa ter o mínimo de dignidade, tendo seus direitos garantidos, como férias, aposentadoria pela São Paulo Previdência, utilização do hospital de servidor público, é o mínimo que o Estado tem que oferecer para os professores categoria O, que nem deveriam ter essa divisão de letras. Nós temos hoje uma divisão de várias letras, a sopa de letrinhas do magistério, categoria O, categoria F, categoria L, categoria V, um absurdo o que o governo fez com o magistério estadual, fragmentando imensamente a carreira do magistério estadual. Então, a nossa luta é essa, nós vamos resolver essa situação aprovando o PLC 24 de 2015, que está pronto para ser votado a qualquer momento, inclusive nós já aprovamos até um requerimento de urgência para esse projeto. Agora, depende aqui do interesse e do empenho da Assembleia Legislativa, dos 94 deputados, para que o projeto seja aprovado imediatamente, em caráter de extrema urgência, urgência, porque, como eu disse, não são só os professores categoria O que são prejudicados, mas toda a educação. É uma agressão ao magistério estadual e aos alunos, porque os professores são afastados das escolas, do projeto pedagógico, das comunidades escolares, ficam desempregados durante um ano, impedidos de voltar à rede estadual. Então, é uma lei que foi aprovada pelo ex-governador Serra, apenas não para beneficiar a educação, é uma lei que não tem nenhuma preocupação com o projeto pedagógico, com o processo ensino-aprendizagem, mas sim com a questão econômica e financeira do Estado, em retirar direitos dos trabalhadores. O professor Charles estava dizendo, é trabalho escravo, e é, viu, Charles? É trabalho escravo, é precarização do trabalho, é retirada de direitos, é tentar precarizar ainda mais a situação dos professores do magistério estadual. Então, nós temos que fazer uma alteração profunda na Lei 1093, sobretudo nessa área que criou a duzentena ou a quarentena, porque eles mudam de acordo com a necessidade, mas o fato é que a interrupção do contrato continua existindo. Após três meses e onze meses, três anos e onze meses de contrato, o professor tem a interrupção e ele sai da rede estadual, é um absurdo, e perde tudo, perde férias, quinquênio, não tem direito a nada, não pode fazer greve, tem direitos reduzidos em relação aos outros professores. Então, a nossa luta hoje é pela mudança imediata desse sistema da Lei 1093. Por isso que, repito, peço apoio novamente de todos os deputados e deputadas para que nós possamos aprovar o nosso PLC 24 de 2015. Parabenizo aqui o professor Charles pela mobilização, pelo seu empenho, por estar na luta para moralizar essa questão da dignidade, da defesa que você faz do magistério e dos professores categoria O. Muito obrigado.